E tivemos a Aeroflu, pois é a torcida do Fluminense foi até o aeroporto para receber o Marcelo, que está de volta ao Flusão. Chegando em estilo ali, com a família. Chegamos! Bom dia, bem-vindo. O estilão. Bandeira na cintura. Chegamos, gente. E aí? Chegamos? Tudo bom? Tudo pertinho? Legal. E aí? Foi simpático com todo mundo ali, pô. E o Marcelo é isso, né? Vamos ser sinceros. Uma coisa é ver um medalhão já lá em fim de carreira. Como o Marcelo está, né? O Marcelo está mais para o final da carreira do que para o começo. Isso é óbvio, não precisa nem dizer nada. O Marcelo volta agora para o Fluminense. E se ele chega num time que precisa de muitos ajustes, sendo a solução, dificilmente isso vai dar certo. Mas se a gente pensar que o Fluminense está redondinho ali, está jogando, e o Marcelo chega só para somar, eu acho que ele pode ser útil sim para o Fluminense, jogando na lateral ou no meio campo. E aí, o que você pensa sobre isso, torcedor? Está feliz com a chegada do Marcelo? Vai render o Fluminense? Galera, e o vídeo de hoje tem patrocínio da VintBet, uma das maiores casas de apostas do mundo. E para jogar ou apostar na VintBet, você precisa ter mais de 18 anos, mas nela você pode confiar. Afinal, até o pentacampeão Gilberto Silva recomenda. Além de ser confiável e ter as melhores odds do mercado e um layout incrível e fácil de navegar pela app ou pelo celular, você ainda ganha um bônus de 100% de boas-vindas, de até 600 reais no primeiro depósito. E para isso, é só você utilizar esse cupom aqui, ó, FUTFLIX, beleza? E a VintBet te dá todo o suporte online, e o link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Então não perde tempo, corre agora e já se cadastra na VintBet. Então não perde tempo, corre agora e já se cadastra na VintBet.